Estudantes do Instituto Federal do Maranhão estão levando assistência a microempresários aqui da região metropolitana de São Luís. No projeto eles fazem o diagnóstico dos problemas e dão soluções empresariais. Alex é microempreendedor individual. Ele não estava muito animado com os negócios, umas dívidas, poucos clientes. Estava até pensando em fechar a loja. Tirar essa ideia da cabeça dele foi missão para os alunos do IFMA, da cidade operária. A gente primeiro escuta o empreendedor, a gente faz o diagnóstico da necessidade e apresenta para ele. Colocar as metas no papel, planejar, isso não é muito difícil não, viu? Pelo menos segundo essa turma aqui que está auxiliando esta outra empresa, uma escola de língua inglesa. E olha, aqui os donos estão aprendendo também uma nova linguagem, a da tecnologia. Elmo é dono da empresa e no caso dele, longe de querer fechar, a ideia é expandir. Ele conversou com os alunos, que nas visitas fazem o papel de consultores. Uma escola de língua inglesa que está crescendo precisa de uma visão inovadora. E o IFMA, através dos seus cooperadores, trouxeram para nós essa visão. Com mais de 20 cabeças para ajudar a pensar soluções, Thiago explica como funciona esse processo de explosão de ideias. A gente primeiro pega esse diagnóstico, certo? E aí a gente traz para cá, para a sala, a gente traz eles também. A gente conversa com eles para saber o que, se está bom o que eles querem, se está além mesmo do que eles precisam. Que a gente pode ver o que a gente pode melhorar no trabalho deles. Todo o projeto tem o auxílio de professores e ainda outros profissionais voluntários. Essa multidisciplinaridade acaba contribuindo justamente para que a gente dê conta de atender e dar um feedback cada vez mais positivo para esse microempreendedor. Arline tem apenas 16 anos, mas contribuiu com soluções para o caso da marmoraria do Alex. Ele saiu com novas ideias, saiu com planejamento melhor, saiu motivado para ajeitar a sua empresa, para mudar o planejamento dela, para ver os pontos que estavam errados, os pontos que estavam certos e melhorar a partir daí. A gente começou tudo de novo, da estaca zero, mas agora de uma forma que vai dar tudo certo agora.